Salve, salve galerinha! Beleza, beleza! Estamos aqui no centro de Berna, capital da Suíça Vou fazer uns videozinhos curtos aí, tá muito ruim, tá muita neblina Cara, mas é muito bonito aqui, não conheci ainda, tô conhecendo hoje Estamos bem no centro de Berna, aqui no hotel Ó, Bela Via, ali, tá vendo? Nesse hotel ali, ó Olha que bacana aqui, legal, né? Tem um cassino aqui do lado, pra gente jogar um jogo Mas tá muito neblinado, o vídeo vai ficar muito ruim, viu? Mas, cara, tava vendo uma loja ali, ó É que tá no modo, o meu telefone tá no modo manual Então as fotos vão ficar muito claras se eu botar contra a luz Beleza? Vou fazer uns videozinhos, emendar pra vocês aí, pra vocês verem depois Cara, uma estrutura muito louca, viu? Pena que tá muito neblina Mas vamos lá, vamos lá no Grill Bar Chique, bacanizado Aí, galera, mais um pedacinho, emendando aí Aqui é o hotel, ó Ó, pra vocês verem que bonita decoração do Natal Aqui no centro de Berna Muito caro do... Do corpo diplomático aqui, ó Pena que tá muito... Muito neblina Mas tá legal, vamos andar Beleza, galerinha? Olha, só pra vocês verem Isso aqui é o Palácio da Confederação de Suíça Se eu não estiver enganado, hein? É aqui onde decide tudo Tudo na Suíça O que se... Todas as decisões De... Tudo Tudo que a Suíça pode decidir De... Dei de uma imigração Até um diploma Pra ser validado Uma escolaridade Tudo é decidido aqui Nesse palácio aí, ó Monstruoso, viu? Imponente A grossura dessas... Paredes, hein? Coisa de louco, viu? Muito bacana Vou filmar lá da frente pra vocês verem Olha só Alto pra caramba, hein? Monstruoso, cara Olha só Muito bonito Tá tendo uma... Uma festinha aí E a gente vai tomar um vinho quente ali Muito bacana Olha aqui, ó Tem um... Um caboclo dentro do negócio ali, ó Um cara de brabo, rapaz Sai pra lá, homem Olha a altura disso aqui Um portal Aqui é a porta da Suíça, viu? Tudo decide aqui Olha só Que coisa mais linda Nossa Tem umas carrancas lá em cima Muito bacana, gente Olha, show de bola Vou me afastar um pouco Esses cabos aqui Deve ser os que fizeram as leis As coisas lá da turna aí Muito legal, hein? Vou filmar ali pra vocês verem do outro lado Olha só pra vocês verem, galera Agora vai tá tocando o sino aqui, ó É o parlamento, gente Se eu falar de novo É o Palácio da Confederação da Suíça, não É o parlamento Onde decide tudo aí, ó Aí Aí, beleza Filma de volta aqui Deixa eu arrumar a luz aqui Aí Parlamento É o Palácio da Confederação da Suíça, aí, ó E o Vética, lá, ó Cara, que monstro de prédio Muito grande, viu? Aqui é o coração da Suíça Ali tem uma loja da Halle Davidson, ali, ó Muito bacana Tá tendo uma coisa de patinação aqui, ó Só tá fazendo patinação Estão conhecendo aí Beleza, galera? Aí, galerinha Mais um pedacinho aqui, ó Pra vocês verem a decoração ali, ó Bastante barzinho Café Muito bacana, viu? Olha só Só passando aqui Tá menos dois graus Muito bonito Aqui é a capital da Suíça Berna Café Federal Chique, hein? Pena que tá muito nebulinado Quase não dá pra ver nada Mas tem bastante cafezinho Bastante coisa legal aqui Chique, né? Olha só que bacana Tudo decorado pro Natal aí Deixa eu mudar a característica da luz aqui Pra ficar mais bonitinho Deixa eu ver aqui Acho que é aqui, né? Aí, olha só Capital da Suíça Berna Muito bonito Os prédios Tudo bacana Pena que tá muito sereno, viu? Quase não dá pra ver muita coisa Mas é Super bacana Super bonito Foi na feirinha de Natal Olha, ó Aqui é tudo alemão, gente Fala, sabe? Mas não é um alemão lá da Alemanha É um alemão suíço Ele tem uma Uma grande diferença, viu? Quase não dá de ver direito, né? Mas é bonito Aí, ó Chique Deixa mais escuro Deixa eu mudar a luz aqui Tá bonito, né? Olha só Bacana, né? Até aí, galerinha Aqui, ó Aqui é uma das principais ruas De Berna Deixa eu mudar a lâmpada aqui Pra ficar mais bonitinho É tipo quase que nem Londres, ó Apesar de eu não conhecer Londres É só por filme Mas é uma das avenidas principais Que tem aqui Muito bonito, viu? Ali onde vocês estão vendo Aqueles buracos brancos ali São lojas subterrâneas Você desce aquelas escadas ali E vai dentro das lojas Olha que rua bonita aqui, ó Olha pra vocês verem, ó Ela fica do nível da calçada E as lojas ficam subterrâneas Muita loja bonita Muito chique Tudo top demais, hein? Beleza, galerinha? Olha a festa aí, ó Parece um protesto isso aí, viu? Isso aí é um protesto aí, ó E não é coisa boa não, viu? Cheiro de maconha da porra, viu? Olha só que linda essa igreja aí, ó Muito bonito, hein? Chique Pena que tá muita neblina aqui, viu? Olha só Olha só Olha aí o vagão restaurante aí, ó Que legal, hein? Só vai comendo lá dentro do restaurante Bacana, né? Aí, galera Aqui é uma chocolaterie, ó Uma chocolaterie, ó O cara faz o chocolate ali Embala Tudo que é tipo de chocolate Que bacana Muito legal Aqui na cidade de Berna Bonito, né? Olha só Tem o nome de chocolate, ó Seis francos Cem gramas Para esse tipo Cara, que delícia Olha o cacau ali Inlatura Bacana, né? Uma chocolateria Beleza, galerinha? Terminando o vídeo aí Visita em Berna Jantei aqui nesse restaurante Vegano aqui Comida vegetariana Propósito muito bom Tem um outro restaurante aqui na frente E agora vamos embora Tibis Tipites Tipites Quero mostrar uma coisa Que vocês gostaram Muito bacana Essas marquetezinhas aqui, ó Olha que legal Deixa eu mudar o vídeo aqui Botar ele para mais claro Porque está No modo Escuro Aí Vamos ver se dá de ver aqui melhor Olha lá Dá de ver? Não, né? Deixa eu mudar aqui A cor Da ISO Aí Já vai dar de ver, ó Olha que bonitinho Esse marquetezinha dentro da vitrine, ó É mais ou menos assim Que são as casinhas aqui, ó Olha Que bonita, né? Cheio de neve Olha o outro aqui, ó Hoje é dia 21 22, né? 22 ou 21? 22 de dezembro, acho 2016 Ó Menos 2 graus 21 e pouco E eu Tô de camiseta aí, ó Menos 2 graus Tranquilo, né? Aqui em Berna Na Suíça Valeu, galera Até mais Beleza, galera Beleza, beleza Chique, bacanizado Fechando o vídeo aqui, ó Deixa eu dar uma cor dele aqui Mais bonitinho Deixar meio branco Aí Fica mais natural Estamos aqui no centro de Berna Na capital da Suíça Dar uma panorâmica aqui Fechar pra vocês Tô indo embora Já jantamos Ficamos bonitos Tem uma pista de gelo Tá tocando umas músicas Anos 80 ali Muito bacana Olha só Tamo aqui no É O Palácio da Federação Suíça Aí, ó Falar o mais Popular, né? Ó Confederação Helvética, né? Um monumento Muito bonito Grande, imponente Nunca tinha visto nada assim Semelhante, viu? Aqui é o coração da Suíça É aqui que bate tudo Tudo é regido por aqui As leis As aprovações Reprovações É como se fosse Como se fosse não É O coração da Suíça Beleza, galera? Encerrando o vídeo aí Com esse monumento aí Esse patrimônio aí Então Fica bonito aí pra vocês Boa noite Então hoje é dia Falar pra vocês Vê Lá em cima tem um negócio Que é feito de ouro, viu? Aquelas letras lá Se eu não me engano Vamos me informar melhor Mas parece que tem alguma coisa De ouro aí pra cima Pelo que eu fiquei sabendo Muito bonito aqui Chique e bacanizado Isso aqui é o centro da Suíça Fica aí com essa vista Bonita pra vocês E A gente fica encantado Porque só via isso em filme Nunca tinha visto nada Semelhante Então eu fico Muito fascinado De ver essas coisas Muito bonito Pena que tá muito neblina Beleza, galera? Boa noite então Fui Aí galera Como a Suíça é feita Só de praticamente Muito trem Tamo aqui na frente do hotel Olha só Chique, né? Olha que bonitinho Hotel 5 estrelas Serviço de luxo Serviço suíço Olha só que bonitinho Tuto Muito massa, né? Já tá vindo outro Cara, muito real, viu? Muito real mesmo Nossa Ali outro Tá sandando o túnel lá atrás Nossa Casinha Uma paisagem Vai vir ele de volta, viu? Ele veio aqui Pra pegar ele bem de frente Como se fosse Um trem de verdade Olha que legal Olha bem ele Nossa Que chique, hein? Beleza, galera Muito bonito Salve, salve, galerinha Beleza Estamos saindo aqui de Berna Salve, salve, galerinha Beleza, beleza Boa noite, boa noite Hoje é quinta-feira Dia 21 22 de dezembro De 2016 Estamos saindo do estacionamento Vamos pra Lausanne Estamos em Berna Capital da Suíça Os trens passam no meio Da coisa aqui, viu? Tá meio Muita neblina Pena que não dá pra filmar bem Aqui a cidade de Berna Porque tá muita neblina Mas dá pra ter uma ideia Mais ou menos aqui Acho que eu errei o caminho Deixa eu ver Ele vai acertar de volta Aqui o GPS Corta outra rua ali Já sai lá na frente Muito escuro Muito frio Menos 2 graus Tá meio neblina Tá meio neblina Filmar um pouquinho aqui Mas esses vídeos assim De noite Cidade não tem muita Não dá pra mostrar muito Pra vocês Porque Não tem muita visão, né? Filmar até sair da cidade aqui Eu vim conhecer Porque faz um ano Que eu tô aqui na Suíça Não tinha vindo aqui Conhecer a capital de Berna Já conhecia a capital da Suíça Berna Já tinha ido Em vários outros lugares aí Mas Não tinha vindo aqui ainda Vou vir aqui Lausanne e Friburgo Agora pra casa Muita neblina Viu? Mas é bonito aqui Os lugares tem umas Construções aí Cara que Olha Sem Sem comentário Muito legal Muito bonito Gostei de passear Andei bastante ali O hotel era Muito bonito Bacana pra caramba Viu? Olha lá E Vou voltar ainda Um dia com um dia de sol Bem bonito Pra filmar bem Pra você Olha Essa placa ali B E É placa de Berna E aquele urso Dentro daquela bandeirinha ali Que vocês veem no carro Não dá de ver direito Mas é o símbolo da bandeira Da bandeira do cantão de Berna Cidade grande Se fala um alemão Muito esquisito Indiferente Do alemão Da Da Alemanha É o alemão suíço Esquisito pra gente Fala-se esquisito No sentido que É muito difícil A gente entender Esse alemão Tem muito brasileiro Aqui Que mora em Zürich Em outros lugares E já estudaram Tem descendência Eu falo Florentemente Esse alemão Esse alemão Mas Pra quem tem um primeiro contato Assim é bem Bem difícil Mais difícil Que outra língua Tipo O francês O inglês Ele É bem Bem embolado Passando aqui Por cima de uma ponte Tem algumas coisas Também Bastante em francês Aqui também Porque Faz parte da Suíça Quase que eu ia errando Aqui já Passar por cima Ali Pegar a autoestrada Ali Olha lá A autoestrada Que vai pra Zürich Base Acabou o meu líquido De limpar o para-brisa Então Tá meio sujo Só se não rende muito não Aproveitar que não tá nevando E botar a água ali dentro Que é um líquido especial Que vai Se não Colocar aquilo ali Quando você vai jogar Na coisa Ele congela Muito legal Os prédios bonitos Grandes Cidade muito imponente Com Porte de estrutura Muito forte Assim Digo Cidade imponente Tipo Você vê que é uma cidade Que não Não necessita Praticamente de nada É uma cidade Com força mesmo Uma cidade Poderosa Não é uma Ou dizer assim Não A cidade tá começando Falta isso Infraestrutura Tá ruim Tá faltando Ônibus Tá faltando Saneamento básico Essas coisas Que eu quero dizer Então É uma cidade forte Uma cidade que Bom País rico Como esse aqui Não tem como Não ter uma cidade Com estrutura 100% Berna Capital da Suíça Quem imagina Um dia que eu ia Vim pra cá Rapaz Eu fico assim Até meio que Abobado Porque A gente vê Essas coisas Só em televisão Em filme Então fica muito Assim Pensativo Como que pode O mundo Dá tantas voltas Por isso que eu sempre digo A gente nunca pode Deixar de sonhar O homem se alimenta Dos seus sonhos Assim que ele Parar de sonhar Ele morre Aqui as palavras São tudo palavras Compridas Você vai falar Uma palavrinha Assim Por exemplo Oi Parece que tem 20 letras Na palavra Alemão Rapaz Só isso mesmo Chá xixão Com pão Aí a pessoa Tá falando Em alemão Chegar lá Na barra aqui Falar assim Chá xixão Com pão O cara Ó assim Chá xixão Com pão Chá xixão Com pão O cara Entendeu Eu tô falando Alemão O que você quer Chá xixão Com pão O que você quer Chá xixão Com pão Chá xixão Com pão Rapaz Dá um chope Dá um chope Dá um chope Falar em chope Mandar um abraço Pra galera De Blumenau Pomerode Que é A cidade Mais alemã De que Alemanha Lá só tem Alemão Alemão mesmo Pomerode mesmo Quatro Não só fala Alemão Lá Conheci Um amigo Meu Que a mãe dele Não falava Português Não A mãe dele A avó dele Falava só Alemão Mesmo Ela era de Pomerode Olha aquele Vale europeu Ali na Santa Catarina Tem muito Imigrante Italiano Alemão Coisa e tal Então galera Estamos passando Pelas ruas De Berna Capital da Suíça Uma noite fria Com Menos dois graus Variando aí Menos um Zero Aqui no carro Tá marcando zero Mas Ali no termômetro externo Tá marcando Menos dois graus Como eu falei Uma cidade bem Bem feita Um pouquinho confuso Assim o trânsito Pra gente Que vem de fora Mas é Nada que é o fim Do mundo Sabe Eu quero Muita atenção No trânsito Porque Mudança de faixa Muito rápido E Capital da cidade Capital Capital de Berna Então Não dá de ver Muita coisa Fica um vídeo Meio que Sem graça Não tem Não tem muita coisa Sinal amarelo Piscando Advertendo Pra Seguir em frente Tá vermelho Pra passar o trem E fica assim Meio esquisito O vídeo Beleza galera Uma boa noite Obrigado pra vocês Dá um curtinho aí Pelo menos Eu tive a intenção De fazer alguma coisa Deu pra ver um pouquinho De Berna Um pouquinho mesmo Bem pouquinho Porque Eu andei ali Só no calçadão E Não deu pra conhecer Muita coisa não Tá bom Beleza Boa noite Fui